Os principais mercados que são realidade hoje em IoT, nós estamos falando do mercado de Smart Grid, basicamente voltado para a parte de energia. Nós já falamos aqui de números também, hoje nós temos 10 milhões de dispositivos de M2M no Brasil, somando todos os operadores. Só o mercado de Smart Grid são 80 milhões de dispositivos de potencial no mercado brasileiro. Ou seja, 8 vezes mais do que tem no Brasil de M2M, somente em um segmento de negócio. O colega também falou de iluminação. Só de iluminação pública, nós estamos falando de 700 mil postos para conectar a nuvem. De verdade, esses dois bits devem alavancar bastante nos próximos 3 anos. Algumas dificuldades desse setor, elas começam a serem resolvidas, tanto do ponto de vista de novas tecnologias, quanto do ponto de vista de investimento. Vou dar um exemplo. Antes, quando a gente conversava com as empresas de energia, eles sempre apresentavam 3 problemas. Primeiro, era muito caro, muito difícil fazer investimento, e o mercado com margens muito apertadas. Segundo, o celular, que seria a opção mais adequada, não funciona em todo lugar. E mesmo que funcione em todo lugar, existem vários problemas de compatibilidade de equipamentos, e N outros problemas para resolver. E tem um terceiro problema também, que é, muitas dessas empresas são empresas mistas ou públicas, e aí a cada 5 anos teria que trocar a operadora. Já imaginou trocar os 80 milhões de SIM cards em poste? E ia ser difícil. Primeiro, as PPPs ajudaram a resolver isso, a gente passa a ter um cenário de 20 anos para amortizar e rentabilizar o investimento. Segundo, não só o BNDES, mas N outros grupos de investimento estão disponíveis para financiar esse tipo de projeto, bastante alavancado pelo governo. E o terceiro problema das operadoras, você tem N maneiras de resolver. E vale dizer que agora já está disponível no mercado de tecnologias, onde você não precisa mais trocar o SIM card para trocar de operadora. Ou seja, você consegue trocar a operadora com o mesmo SIM card. Terrível para a gente, horrível. Mas, é uma realidade, já está disponível, e cada dia mais... É aquela história, já que não vai dar para andar de avião, vai ter que ir de ônibus, vou ter que arrumar um lugar de sentar na janelinha, né? Ficar em pé, não vai dar. Então, isso já está disponível. A Claro tem se posicionado de maneira bastante assertiva, junto às prefeituras, para ajudar em todo esse processo. No processo de como implementar a tecnologia, como trazer o investimento, como montar e participar da PPP, ou seja, como fazer com que todo o BID seja realizado, para que a gente traga os retornos, obviamente, necessários ao município. Desde que a parte de iluminação pública, por exemplo, saiu das mãos das empresas de energia, passou a ser uma responsabilidade da prefeitura, do município, isso passou a ser um problema, mas uma oportunidade de negócio também, né? Do ponto de vista de que a gestão automatizada dessa iluminação, ela permite um menor custo para fazer a gestão, inclusive custo de energia, obviamente gasto de energia, no momento em que gasto de energia cada dia está mais difícil. Eu moro em São Paulo, a água lá está bem difícil, aqui também, né? A água virou um recurso escasso. E é, consequentemente, energia elétrica. Então, assim, de maneira geral, a gente aposta bastante nesse segmento, a gente acha que nos próximos três anos, nós teremos um boom enorme de utilização de IoT, voltado para a Smart Grid e também para a iluminação. O segmento de M-Health, M-Care, já começa a explodir em vários países europeus, e os próprios Estados Unidos, e aqui no Brasil começam a aparecer os primeiros movimentos, e empresas realmente começando a crescer. Telefônica fez um movimento interessante, né? Comprou uma das empresas desse segmento, de M-Health, e realmente é um segmento que tende a crescer bastante no Brasil. Ou seja, tem vários tipos de serviços, desde o serviço mais básico, em que o idoso que mora sozinho, virou uma realidade moderna. Os pais vão ficando mais velhinhos, às vezes moram sozinhos, ou um casal, mas fica difícil, não querem morar com os filhos, e, obviamente, não vão para nenhuma instituição. Então, fazer, cuidar desta população idosa, começa a ser cada dia mais difícil, e a necessidade de utilizar a tecnologia para fazer isso é importante. Então, ter um dispositivo, a pulseirinha, em que permita que o idoso, com o único toque no botão, acione o call center, 24 horas, o responsável, o filho, a ambulância, todo mundo, é importante. O dispositivo que detecta se o idoso caiu, ou seja, uma variação brusca de movimento, é extremamente importante. Isso, cada dia mais, torna o dia a dia da gente mais difícil sem o uso da tecnologia. Então, a M-Health, ele é explosivo. O segmento de rastreamento de pets, gato e cachorro, de verdade, nós já falamos disso, não é? Gato e cachorro, um dos maiores crescimentos de M2M nos Estados Unidos, tem a ver com uma empresa que está trabalhando forte com rastreamento de pets. Mas, no Brasil, isso ainda é bastante incipiente e eu tenho certeza que será um segmento que vai crescer absurdamente nos próximos anos. A tecnologia está amplamente disponível, o custo é baixo e está ao alcance também da população brasileira. E também, obviamente, o segmento que o colega aqui da Oi já comentou, da parte toda de automação residencial, eu vou dar um exemplo aqui, a gente está falando assim, ah, o usuário não sabe exatamente o que quer. É verdade, e é uma questão de aculturar. Mas eu vou dar um exemplo. Eu, lá em casa, eu tenho, estou seguindo a métrica lá, que é ser o setor, né? Lá em casa eu tenho quatro dispositivos em nuvem. Eu tenho o dispositivo que dá comida para a minha cachorra, porque eu aciono pelo smartphone, o bicho come às sete da manhã e come às seis da tarde. Às vezes não dá tempo de chegar às seis da tarde. Então, pelo iPhone, eu libero a comida dela às seis da tarde. Obviamente, não, quando eu chegar em casa eu confiro se liberou mesmo, né? A tecnologia, você tem que ter certeza que o negócio funcionou. Esse funciona bem. O segundo, eu tenho uma tomada Wi-Fi. Essa tomada Wi-Fi é onde eu deixo ligado o meu ar-condicionado. O ar-condicionado já fica no botão ligado, fica na tomada que está desenergizada, digamos assim. Então, pelo smartphone, a caminho de casa, quando está muito calor, eu já ligo o ar-condicionado. Eu energizo a tomada, automaticamente ligo o ar. Quanto custou isso? Doze dólares. Um site chinês. Para vocês terem uma ideia, né? Do quanto acessível está a tecnologia. A da comida do cachorro, quinze dólares. Muito barato. Eu tenho a minha fechadura eletrônica de casa. Ela é biométrica e também Wi-Fi. O que também permite, quando a empregada resolve aparecer num dia que não estava combinado, eu abrir a porta para ela, independente de ter alguém em casa ou não. Isso fora os casos em que você esquece a chave, né? Some, esquece dentro de casa e tal. E eu tenho um quarto dispositivo que é o que fecha aquela cortina da janela. Às vezes você deixa tudo aberto em casa e começa a chover, se eu não esperava. Pelo iPhone eu também consigo fechar as cortinas lá de casa para evitar que inunde a sala e os quartos. Então, assim, são quatro aplicações, foram muito baratas. Eu mesmo comprei, eu mesmo instalei. Não gastei mais do que dois, três minutos para fazer nenhum deles. E muito barato. Está ao alcance. A questão é como e quem são os empresários que vão transformar isso de verdade num movimento para aculturar e disponibilizar essa tecnologia de maneira ampla para a população em geral. Não tenho dúvida que isso aqui vai ser um assunto enorme, assim, de muitos e muitos congressos, palestras, workshops nos próximos dois, três, quatro, cinco, dez anos. É o assunto do momento. Obrigado.